E agora você vai conferir como foram as premiações do Campeonato Brasileiro do Caminhos do Marchador temporada 2023-2024, que antes acontecia durante a exposição nacional e agora nada mais justo que dedicada aqui ao evento do esporte, né? E também a premiação das provas esportivas. Confira! Desde o início da atual gestão da BCCMM, o esporte tem ganhado mais espaço na rotina de eventos da raça. Cavalgadas temáticas, circuitos de provas esportivas, provas de enduro, Campeonato Brasileiro de Provas Esportivas e Sociais e Caminhos do Marchador. Em 2022, nós tivemos 32 provas esportivas no Brasil inteiro. Ano passado, nós tivemos 42. Esse ano já são mais de 46. Isso significa que nós estamos no rumo certo. Nós temos trabalhado buscando mais essa opção para além das pistas tradicionais de julgamento e com certeza um nicho não só de mercado de fomento, mas que atende a expectativa de tantos de nós, criadores, usuários, nossas famílias que querem participar, querem montar e querem conviver nesse ambiente gostoso e saudável das provas esportivas. No último ano hípico, 2023-2024, foram seis etapas do Caminhos do Marchador, realizadas em Itapetininga, na Bahia, Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, Teresina, no Piauí e mais três em Minas Gerais, nas cidades de Capim Branco, Resende Costa e Barbacena. E os melhores cavaleiros foram premiados na segunda edição do CBE. Na categoria Mirim, o campeão brasileiro do Caminhos do Marchador foi Arthur Simão Abras. Ele levou para casa também o título de melhor castrado de marcha batida da competição, com Fado Elfar. Foi muito treino, muita dedicação e para mim teve um gosto muito especial, porque ano passado eu não consegui começar o campeonato muito bem, e eu fui evoluindo, treinando e consegui chegar nesse resultado. Então eu estou muito feliz com isso, foi algo muito importante para mim. Na categoria Feminino, Maria Amélia Capelão foi a campeã brasileira do Caminhos do Marchador. Levou ainda com Quadrilha da Figueira a premiação de melhor égua de marcha batida. Entre os adultos, Edson Guimarães ficou com o título de campeão brasileiro. Todos nós somos amigos da categoria adulta e das demais categorias. A gente viaja, então isso aqui é uma grande família. Esses são encontros que o Caminhos do Marchador proporciona. E um momento tão bonito, que é o encerramento do ano hípico para a gente, no campeonato brasileiro de esporte. Então a gente vive realmente um momento fantástico na raça, com relação à parte de esporte, que só cresce e tende a crescer muito mais. O campeão da categoria Master foi também o campeão brasileiro geral da cavalgada planilhada, Ricardo Sobreira. Esse ano na planilhada teve parceria com o Zé Gomes, parceria com o César Teixeira e a final feita com o meu menino. E nessas três últimas provas eu consegui ser o primeiro na planilhada que deu esse resultado de campeão. E além disso, campeão da categoria Master também? A categoria Master é a mais concorrida do Caminhos, é onde tem a turma que disputa, a turma que treina mais, que tem mais disponibilidade para participar de todas as provas. E nessa deu para poder ganhar pela primeira vez a categoria. E na aberta, José Eduardo Santos Luz, o campeão brasileiro da categoria, ganhou também a premiação de melhor garanhão de marcha picada, com bacharel da Bertolândia. Eu competi na Master, que seria a minha idade, né, alguns anos, ganhei, e aí depois a turma estava brincando, né, que eu estava dando muita pressão, aí eu fui para a aberta, que aí continuo dando uma pressãozinha no Caminhos, né, na prova de esporte nem tanto, porque a meninada aí é profissional, né. A meninada é de 18 anos, a gente já passou de 70, mas dá uma pressão, a gente incomoda eles, né. E o melhor castrado de marcha picada do campeonato foi Guardião do Branche. Já o Campeonato Brasileiro de Provas de Esporte do Ano Ípico 2023-2024 totalizou 38 etapas, realizadas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os melhores foram contemplados durante o segundo Campeonato Brasileiro de Provas Esportivas e Sociais. O campeão brasileiro da categoria Kids foi Bernardo Couto de Oliveira. O melhor cavaleiro mirim foi Arthur Simão Abras. Caio Henrique Fernandes foi o campeão brasileiro juvenil de provas de esporte. Na categoria Iniciante deu Gisele Bras Vilela, a campeã brasileira. Levou também a premiação pela melhor égua de marcha batida. O Biracema do Porto Palmeira. Resultado de muito treino, muita dedicação e muita paixão, né, pelo nosso cavalo Mangalarga Machador. Essa premiação, ela tem uma pessoa muito especial, que é a Biracema do Porto Palmeira, é com quem eu competi esse ano todo. E eu acho que se não fosse ela, eu acho que eu não obteria sozinha esse resultado. Ana Carla Melo de Azevedo foi a campeã brasileira da categoria Feminino de Provas de Esportes. Já o campeão brasileiro da categoria Adulto foi Matheus Freire Andrade. Na categoria Master, Luciano da Cunha Pessoa foi o cavaleiro campeão. E Felipe Lucena, o ganhador da categoria Aberta de Provas de Esportes, ano hípico 2023-2024. Entre os animais, Demetrio da VSA ficou com o título de melhor ganhão de marcha batida do Campeonato Brasileiro de Provas de Esportes. Bacharel da Bertolândia ganhou mais uma vez a premiação de campeão garanhão de marcha picada. E foi de pérola das três paixões o título de campeão égua de marcha picada do Campeonato Brasileiro de Provas de Esportes. Jogo Rio das Pombas ganhou como melhor castrado de marcha batida do campeonato. E Giralda Água Boa foi o campeão representante da marcha picada. Mais um ano de sucesso para o esporte do marchador. E o ano hípico 2024-2025 começou em grande estilo com o segundo campeonato brasileiro de provas esportivas e sociais.